Vamos analisar agora o código-fonte desenvolvido para a tela de cadastramento da conta contábil. Bom, então aqui no pacote CONTA, E2TI, IRP, Contabilidade Cliente, nós temos aqui a classe Contábil ContaGrid. Ok? Foi seguido aqui o mesmo padrão das outras telas, essa grid. Ela está vinculada ao VO Contábil Conta VO, tá? Então nós podemos verificar aqui no banco de dados que a tabela que vai armazenar os dados mostrados nessa grid é a tabela Contábil Conta. Ok? O controller dessa grid é o Contábil ContaGrid Controller, que está no mesmo pacote. A action que vai receber as requisições é o Contábil ContaGrid Action. Ok? Método loadData no controller, padrão, ação de load, realiza a requisição para o servidor. Aqui no servidor, identifica-se que é uma ação de load, executa-se então o método load, retorna todas as contas contábeis cadastradas no sistema. Método beforeInsertGrid abre a tela de detalhe para que o usuário insira uma nova conta. O método doubleClick abre a tela de detalhe com os dados daquela conta selecionada. E o método deleteRecords realiza uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de delete e os objetos a serem excluídos. Aqui no lado do servidor, identifica-se que é uma ação de delete, recebe o parâmetro que são os objetos a serem excluídos e exclui esses registros do banco de dados. Ok? Bom, então foi um desenvolvimento padrão dessa tela de grid, sua respectiva action e também seu respectivo controller. Na tela de detalhe, nós temos aqui o contábil, conta, detalhe e action, que é a action que vai receber as requisições no lado do servidor. E aqui no lado do cliente, nós temos a tela de detalhe, temos o controller, que é o contábil, conta, detalhe e controller. Aqui nessa tela, nós temos três lookups. Ok? Se nós visualizarmos aqui na tabela, o primeiro lookup é para buscar os dados da conta contábil. Então vocês podem verificar que nós temos aqui um auto-relacionamento. Ok? O segundo lookup é para buscar os dados do plano de conta, e o terceiro lookup é para buscar os dados do plano de conta referenciado SPED. Ok? Então aqui nós temos a configuração desses lookups. Primeiramente, nós temos a definição de seus respectivos lookups controller e também dos respectivos lookups server data locator. Então foi seguido aí o mesmo padrão do lookup que nós vimos anteriormente. Então primeiro nós temos que configurar cada lookup. Primeiro aqui nós temos a configuração do lookup da conta contábil, onde definimos aqui o VO desse lookup, os atributos que serão mostrados e suas respectivas classes de importação e validação. No caso aqui o importa conta contábil e o valida conta contábil, tá? Segue o mesmo padrão que nós vimos lá anteriormente para a importação do índice econômico e também a validação do índice econômico. Só que agora essas classes, elas estão aqui no pacote com T2TIRP contabilidade servidor. Então eu tenho aqui o importa conta contábil action e o valida conta contábil action. Então aqui na classe importa conta contábil action, eu vou buscar todas as contas cadastradas no sistema para que o usuário visualize essas contas na tela de lookup e selecione a conta que será vinculada à mesma. Aqui também o valida conta contábil action vai verificar o ID que o usuário digitou lá no código lookup control e buscar esse dado, essa conta contábil no banco de dados. Caso encontre, retorna com os dados da conta. Caso não, emite uma mensagem para o usuário informando que os dados são inválidos. Da mesma forma, temos aqui a configuração do lookup do plano de contas. A classe que vai importar é o importa plano de contas e a classe que vai validar é o valida plano de contas. Então nós temos essas duas classes aqui. Valida plano de contas action. action e o importa plano de contas action. Da mesma forma, aqui no plano de contas do SPED, no lookup do plano de contas do SPED. Temos o importa plano contas SPED e o valida plano contas SPED. Que são, que é essa classe de importação e aqui é a classe de validação. Segue o mesmo padrão das outras classes que nós vimos aí anteriormente. Bom, então aqui configurado o lookup, nós temos o controller dessa grid. Aliás, desse form, que nós temos um form. Esse form também está vinculado ao VO contábil conta VO. O controller, nós temos aqui um controller padrão. O nome da action que vai receber as requisições é o contábil conta detalhe action. O método loadData vai realizar uma requisição para o servidor, passando a ação de load e a string PK. O método insertRecord vai realizar uma requisição para o servidor. Passando a ação de insert e o objeto a ser inserido. O método afterInsertData. Ou seja, depois de inserir os dados corretamente, vai emitir uma mensagem para o usuário de que os dados foram salvos com sucesso. O método updateRecord realiza a requisição para o servidor, passando seus respectivos parâmetros, padrões do método update. Depois de alterar esses dados, recarrega os dados da grid e emite uma mensagem para o usuário. Ok? Então nós temos aqui uma action padrão. Vamos agora, aliás, um controller padrão. Vamos agora visualizar a action. Bom, primeiramente temos aqui a definição do nome da action. O método executeCommand padrão vai identificar a ação a ser executada. O método load busca o ID da conta, contábil, busca os dados dessa conta no banco de dados e retorna com as informações para a aplicação cliente. Aqui no método insert, nós temos uma pequena diferença em relação às outras actions que nós vimos aí anteriormente. Bom, primeiramente aqui nós buscamos o parâmetro contábil conta, que é a conta que vai ser inserida no banco de dados. Logo depois, realizamos uma conexão com o banco de dados e fazemos aqui uma pequena verificação. O que nós estamos verificando aqui? Primeiramente, vamos abrir aqui a tabela do banco de dados, que é o contábil conta, onde nós temos aqui o atributo ID contábil conta, tá? Esse atributo ID contábil conta, ele é uma chave estrangeira aqui da tabela contábil conta, ou seja, ele é um auto relacionamento, ok? E esse atributo ID contábil conta, ele pode ser nulo, ou seja, esse atributo ele é opcional. Se nós viermos aqui nos dados dessa tabela, nós podemos verificar aqui que tem um registro dessa tabela que esse ID contábil conta foi definido como nulo, ok? Então o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos apenas fazer uma verificação para identificar se o ID desse contábil conta é igual a nulo, tá? Por que isso? Bom, quando você abre aqui a tela para cadastrar uma conta contábil, o OpenSwing automaticamente já vai criar aqui três objetos, no caso aqui os objetos dos lookups. Na verdade ele vai criar quatro objetos, tá? Que é o objeto conta contábil, tá? Ele vai criar aqui também um objeto plano conta SPED, um objeto plano conta e um objeto conta contábil. Só que cada um desses objetos vão ter os seus atributos definidos como nulo. Nenhum dos seus atributos estarão setados nesse momento, ok? Se você não informar a conta contábil, tá? Se essa conta aqui não estiver vinculada a nenhuma outra conta, então você não informa a conta contábil. Então se você não informar a conta contábil aqui na hora de cadastrar essa conta, o que vai acontecer? Esse atributo conta contábil aqui do VO, contábil, conta VO, ele vai com o atributo ID nulo, ou seja, o usuário não selecionou nenhuma conta que estará vinculada a essa conta, já que ele é um auto-relacionamento. Então nós fazemos aqui essa verificação. Se o ID da conta contábil for igual a nulo, significa que o usuário não está vinculando a nenhuma conta. Então nós precisamos aqui definir esse objeto contábil conta como nulo, ok? Se você não setar esse objeto aqui como nulo, irá ocorrer um erro na hora de gravar esse registro, ok? Você pode até, como exercício, fazer esse teste. No caso aqui você pode comentar essas linhas. No caso aqui você pode comentar essas linhas aqui para fazer esse teste, tá? Então você vai ver que ao tentar inserir um registro sem informar a conta contábil, se você comentar essas linhas aqui, o sistema irá apresentar uma mensagem de erro, ok? Então por isso que nós realizamos aqui essa verificação. Então o procedimento posterior, ele é idêntico ao que nós já vimos em outras classes Actions, né? Então feita essa verificação, ele vai salvar os dados da conta contábil, ok? Aqui no método Update nós temos que fazer da mesma forma que no método Insert. Nós temos que verificar se esse atributo é nulo, se foi informado ou não pelo usuário, tá? Se foi informado, não faz nada. Se ele não foi informado, nós citamos esse atributo como nulo e alteramos os dados da conta, ok? O método Delete é feito lá pela classe de Grid. Então essa aí foi, essa Action que nós vimos agora, né? Sofreu uma pequena alteração em relação às outras Actions de detalhe que nós vimos aí anteriormente, tá? Lembrando que é interessante que você faça esse procedimento aqui, né? De comentar essas linhas da tabela para você identificar o erro que vai ocorrer, tá? Dessa forma isso aí vai facilitar o seu desenvolvimento de outras aplicações que também necessitem dessa verificação, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá.